Este fã da Arábia Saudita venceu na vida. Olha o que ele fez. Sabendo que a Arábia Saudita estava a perder por 2 a 0, ele mudou imediatamente para a Polônia. Olha isto, inédito no Catar, no Mundial do Catar. E já agora, vamos torcer para a Argentina perder com o México e ser eliminado da Copa.